O Big Nelo não é você. O Big Nelo, você não levou pontos. Desculpa, estou embriagada. É assim, Big Nelo. O primeiro é que falar mais do Big Nelo é quem luta comigo. O Big Nelo é boa pessoa. O Big Nelo, você é o cargoso. O Big Nelo, você é o cargoso. O Big Nelo, você é o cargoso. O Big Nelo, você é o desigual. O Big Nelo, eu estava a falar do Big Brother. E o Dias Rodrigues desafiou o Big Brother. Você quer uma boca azul aí? Abafa o caso. Não, vou abafar sério. Vou esquecer. É muito juízo. Vamos beber minha irmã. Vamos beber minha irmã. Fá. 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 Sai! 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 Olha o Bruce! Sai! 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 É o Bruce! Sai! 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 Não solta apertar e sai.